O que é que estavas à espera de encontrar aqui no museu? Estavas a esperar que fosse fotografias, normais, fotografias, mas quando cá chegámos aprendemos a estruturar fotografias antigamente com métodos, com diferentes métodos que precisam tanto hoje em dia da realização das fotos através de muitos químicos diferentes do atual. E relativamente às oficinas, descobriste coisas novas, estavas à espera que o desenvolvimento desses químicos atingisse os fins que tiveste, por exemplo, com a camisola? Foi tipo uma aula de química para ti? Sim, porque nós vimos que com a juntação de alguns químicos conseguimos criar, não é as fotos, mas através da luz, criar a reação, que com o filtro dos negativos conseguimos ter uma foto. Ok, e vais repetir esta situação? Estavas à espera de encontrar um museu morto, muito melancólico? Estavas à espera de encontrar um museu vivo e cheio de dinamismo? Ao fim e ao cabo, o que é que vocês encontraram aqui no museu? Era aquilo que vocês estavam à espera? Não. Estava à espera. Quase. Então diga lá. Tenta explicar aquilo que... Eu achava que quando você sabia ter fotografias e não câmeras e explicar. Foi uma surpresa gigante chegar aqui e ter explicações com câmeras que já têm séculos e fotografias e acho interessante. Acho interessante terem essas etapas todas. Aprenderam algo sobre a fotografia então? Certo? Está bem. E relativamente às oficinas, acharam interessantes? Achei. O que é que aprenderam aqui de especial? A química a funcionar? A física? A química. A química. A mistura das substâncias. Achei isto também muito interessante. E com a luz, o facto de eles mudarem de cor e as substâncias fazerem reação. E depois ao lavar, passar por vezes por causa do dia. Foi interessante? Foi. Então, acham que seria uma coisa a repetir? Sim. Se houver novas oficinas... Acontece já, vou ao trabalho de casa. Ok. Obrigado. 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 E o que é que estavas à espera de encontrar aqui no museu? Por acaso, não estava à espera de muita coisa. Estava só à espera... Eu não estava à espera. Eu sabia que íamos fazer cianoterapia. Mas, de resto, foi uma impressão grande. E sabias o que era a cianoterapia? Não muito bem. E relativamente ao museu mesmo, o que é que achaste mais engraçado? O que eu achei mais engraçado foi a sala de atividades. As atividades que vocês fizeram ontem e hoje. Certo? E aprendeste alguma coisa? Especial? Sim. Aprendi que quando pões aquela mistura de partes de ferro fica azul e dá para fazer coisas muito finas. E o que é que aconselhas os outros meninos a participarem nestas oficinas ou não? Sim. Eu achei muito divertido. Ok. Então, João, o que é que estavas à espera de encontrar aqui no museu? Estava à espera de só encontrar fotografias antigas. E aquilo que encontraste surpreendeu-te? Muito. E aprendeste muito sobre o mundo da fotografia? As professoras explicaram-te porquê? Explicaram a cianoterapia e fizemos várias experiências ao longo destes dias. E sobre o processo da fotografia, o professor Marcos explicou-te e a professora Alexandra? Sim. Ficaste a aprender então os métodos antigos de fotografia? Sim. Achas muito diferente dos meios de hoje, o digital? Acho que sim. E o que é que achas mais engraçado? Os meios atuais ou antigamente? Antigamente. Era um bocado mais trabalhoso isso? Era. Como nós estamos habituados a estas de hoje em dia, não sabemos como era antes e passamos a saber. E aconselhas outros meninos a participarem nas nossas oficinas? Sim. Então, o que é que vocês encontraram aqui no museu? Fotografias antigas. E máquinas, havia ou não? Sim. Muitas máquinas. E o que é que as professoras vos explicaram sobre as fotografias? Lembram-se de reter-vos alguma informação assim mais especial? Porque demoravam a ser tiradas. E por isso eles não se riam. Não se riam? Não. Porquê? Porque demoravam muito tempo a ser tiradas. E também por causa que quem se ria era, eles diziam que era meio louco. Pílulas, não era? E as oficinas, vocês gostaram? Sim. Aprenderam muita coisa nas oficinas? Sim. E aconselham outros meninos a virem cá participar nas nossas oficinas? Sim. E o que é que tu estavas à espera de encontrar aqui neste museu? Novas amizades e saber mais sobre fotografias e de animais do fundo do mar. E relativamente às oficinas que vocês fizeram estas experiências, achaste engraçado? Aprendeste coisas novas? Sim. O que é que tu fizeste nas oficinas? Hum... Estive a decorar camisas e pôr umas fotos. Também estive a aprender como se funcionam algumas máquinas. Uhum. Diz-me uma coisa, Matias. Gostaste desta experiência? Sim. O que é que estavas à espera de encontrar? Fotografias e também máquinas antigas de fotos. E os professores explicaram-te como é que funcionavam as máquinas, como é que era a revelação das fotografias. O que é que achaste mais engraçado? Que todos os Vicentes, que eram todos Vicentes, todos os rapazes da família Vicente Vicente. Todos tinham o nome Vicente aí? Vicente. Achaste engraçado este aspecto? Sim. E nas oficinas, o que é que tu fizeste? Houve umas 10 fotos, outras que também, depois a minha, fiz uma, que eu fiz na minha camisola. Também fiz na água, um cartone. Então foram experiências novas. E repetias estes dias, estes 3 dias? Se fossem atividades diferentes, sim. Mas fossem iguais... Poxa, já não valeu a pena, não é? E aconselho os outros meninos a virem cá? Sim. Museu de Fotografia da Madeira Atelier Vicentes